Hoje aqui na DVA nós vamos conhecer um pouquinho do GLK, esse que é um relançamento que vem em outubro estava muito esperado né Filipe? Exatamente, tudo bom Michele? Esse carro ele chegou agora em outubro com modificações de acabamento, facelift em parte externa, parte interna, principalmente na parte do motor que era um motor muito esperado por todo mundo. Hoje a GLK ela está trazendo uma motorização que já se usa na Europa que é uma motorização diesel, é um motor 2.2 turbo, na realidade uma novidade, são dois turbos esse carro, um turbo complementando o outro, ou seja, então ele vai usando o turbo na maneira que o motor é exigido. Hoje ele é um motor com 170 cavalos de força, com um torque de 40 kg, então é um carro que ele está muito rápido, pra você ter uma idéia, ele está fazendo de 0 a 100 em 8.8 segundos, uma economia incrível, segundo os dados do nosso cliente. Esse carro ele está vindo em duas versões, a GLK 220 CDI e a GLK 220 CDI Sport, que é essa que a gente está mostrando agora. Em termos de motorização, chassi, carroceria, sistema de transmissão, todas elas são iguais, o que vai mudar mesmo são alguns opcionais que trazem a mais na versão Sport. Como o nome já diz, ela vem mais esportiva, com linhas de LED, faróis bi-xenon, rodas AMG de 19 polegadas, ela traz um teto solar panorâmico, sistema de parque assist com sensores de acionamento dianteiro e traseiro, os bancos são elétricos com três tipos de memória, sistema multimídia integrado com GPS, com acesso à internet, ou seja, esse carro hoje ele está vindo top de linha mesmo, tá todas elas trazem sistema 4x4 permanente, com auxílio de descida, amor, suspensão preparada para um 4x4, com terreno off-road mesmo. Então esse é aquele carro de sonhos, completo. Exatamente, esse une esportividade, luxo, off-road, que é um carro muito prático, é um carro compacto, todas as mulheres gostam também de carro e tem esportividade do lado masculino e do lado agressivo também. Felipe, faça o endereço aqui da DVA e o telefone para quem quer agendar um test drive e conhecer melhor o carro. Hoje a gente está na rodovia BR-101, quilômetro 205, nosso telefone é 48-3381-1100. Também tem o nosso site, que é o www.grupodva.com.br.